bom dia galera tricolor meu nome é Sidney e você está no canal FLU95 se você não é inscrito seja bem vindo se você está vendo esse vídeo pela primeira vez se inscreva no canal ative todas as notificações comentem compartilhe esse vídeo após a vieta vamos falar tudo sobre palmeiras e fluminense hoje pela 13ª rodada do brasileirão 2021 palmeiras e fluminense jogo esse será realizado no alianz parque estádio do palmeiras em são paulo jogo às 19 horas horário de brasília vamos a provável escalação do fluminense para jogo de logo mais às 19 horas horário de brasília no gol marcos felipe samuel xavier o manuel david bras no lugar de lucas claro né e egídio martinelli iago e nene caio paulista gabriel teixeira e fred árbitro da partida sávio pereira sampaio distrito federal assistente daniel henrique da silva andrade distrito federal e josé reinaldo nascimento júnior distrito federal após o roger ter escalado aquele time lá no final da semana passada pessoal contra o grêmio né colocou o time reserva né poupando alguns titulares que acontecer a partida contra o serro portenho jogo de volta né pela libertadores acabou não acontecendo porque acabou falecendo o filho do técnico lá acho né hoje o fluminense vai vir com a força máxima né hoje roger vai colocar o time com força máxima pra cima a gente sabe que é um jogo muito difícil contra o palmeiras o palmeiras é tá vindo em consequência boa no brasileiro são cinco ou mais vitórias consecutivas junta mais com a libertadores a gente sabe que é um time muito difícil a ser batido principalmente o palmeiras jogando dentro de casa né considerada aí um dos melhores time do brasil no atualmente né campeão recente aí da copa do brasil libertadores brasileiro né sempre formando um bom time né e o fluminense vindo aí de uma algumas atuações não muito legais né ganha perde ganhando perde mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer né e nas últimas sete partidas o fluminense enfrentou o palmeiras em são paulo não conseguiu uma vitória ainda quem sabe será hoje né pessoal vamos torcer para isso acontecer né vamos torcer junto aí a partir das 19 horas aí para que o fluminense possa trazer na bagagem esses três pontos para subir na tabela para não ficar muito longe do bloco de cima entendeu vamos brigar com alguns títulos esse ano aí ainda aí copa do brasil libertadores brasileiro vamos ter vamos ter esperança aí vamos então vamos ter esperança aí para gente conquistar algo algo de bom nesse ano aí de 2021 ok pessoal um abraço a todos quem não é inscrito está chegando agora está vendo esse vídeo pela primeira vez se inscreva ative as notificações aí comenta compartilha esse vídeo daquela força aí pessoal para que eu possa apostar mais vídeo para vocês né daquele incentivo é legal ok fiquem todos com deus aí saudações tricolores eu vou e e e A CIDADE NO BRASIL